O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então, Jesus lhe disse, vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens, é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Vendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Eu sou bispo adiocesano de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Eu faço parte da comissão do laicato da CDBB, a quem represento, aqui nesse Congresso Nacional das Novas Comunidades, que tem como título Novas Comunidades, uma primavera da igreja. E com muita alegria que eu estou aqui, eu sou 100% bispo, mas também 100% novas comunidades. Não sei se essa soma... Não sei como funciona essa soma de 100% mais 100%, mas eu só sei que eu me sinto muito em casa, aqui na Canção Nova, juntamente com vocês, neste santuário já praticamente cheio, nesse momento em que vemos a pandemia diminuir a sua força, graças a Deus. Nós temos a palavra que Deus nos dirige. Como é gostoso nós sermos orientados pelo próprio Deus. Quando a gente ouve palavras humanas, a gente sabe que tem até um eslogan que diz assim, as palavras o vento leva, mas não as palavras de Deus. Essas, os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, eu quero voltar a duas frases do evangelho de hoje. E eu quero direcionar de modo muito particular para os fundadores e fundadoras das novas comunidades que estão aqui presentes e também aqueles que nos acompanham agora pelo sistema de comunicação São Canção Nova. As novas comunidades são, de fato, uma primavera. E observe, quando a gente usa essa expressão, a primavera vem depois do quê? Normalmente, primavera, verão, outono, inverno, de novo, vem depois do inverno. Então, nós estamos anunciando esse tempo novo de flores, de perfumes, de alegria. E eu venho daquela região lá do noroeste do Paraná, onde tem muitos IPs, IPs amarelos, IPs de cor roxa. Aqui, aquelas árvores ficam tão bonitas no tempo da primavera. Primavera, trazem a alegria às novas comunidades. Assim sendo, no final dessa celebração de hoje, depois doremos final, nós chamaremos aqui na frente todos os fundadores e fundadoras aqui presentes, para que vocês vejam o rosto dessas pessoas, que vocês saibam de onde vêm e saibam que, no Brasil, nós temos aproximadamente 800 novas comunidades. Até o momento, estão cadastradas 565 novas comunidades no site do CARES, esse serviço que o Papa criou para a corrente de graça que desce pelo Espírito Santo para a Igreja e o mundo inteiro. Pois bem, então a vocês, de modo especial, fundadores e fundadoras e membros de novas comunidades. Quando a gente ouve este Evangelho, provavelmente vocês ficaram fisgados, porque o Evangelho faz isso conosco, em duas frases. A primeira delas, ao menos eu fiquei, Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Vamos repetir juntos? Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Essa é uma das frases. Mas tem uma outra frase do Evangelho de hoje, que também é um princípio de vida, é um princípio de vida, e que constantemente passa por nós e nos motiva, nos impulsiona a conversão. E a frase é essa. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Juntos? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Observe, estas duas frases, nós podemos colocar em prática todos os dias da nossa vida. E vai sobrar ainda, a gente vai chegar no final da vida, e vai perceber que estas duas frases sempre exigem conversão de nós. Ser fiel nas pequenas coisas, significa fazê-las bem, realizar todas as atividades que a vontade de Deus pede para nós, no momento presente da vida, com solenidade, com profundidade, com zelo, com ardor, com entusiasmo, e fazê-las sempre tendo em vista que nós estamos fazendo para o próximo, fazendo o bem. em italiano, eu gosto muito de uma frase que diz assim, te voglio bene, te quero o bem. É uma frase que diz muito para a nossa vida, a gente fazer as coisas e fazê-las bem, porque quer bem o próximo, aquele que está ali, junto de nós. Esses dias, uma pessoa me disse, é uma pessoa bastante influente, lá na diocese, ela disse assim, Dom Mário, sabe quanto que a gente precisa evangelizar? Eu falei, olha, a pergunta é muito aberta para eu poder te responder, então me diga o que você pensa. Ele disse assim, basta um metro ao nosso redor. Bah! Observe, se a gente fazer o bem mesmo, neste um metro, sempre no momento presente da vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, já é uma grande evangelização. Acho que ele tem razão. Acho que ele tem razão. E eu tenho certeza também, que se a gente vive fazendo bem feitas todas as coisas, sendo fiel nas pequenas coisas, vivendo de bem com as pessoas ao nosso redor, a nossa vida, ela se torna um céu, o céu sobre a terra. Mas vale também o contrário, se a gente não está de bem com as pessoas ao nosso redor, se a gente não quer o bem, as pessoas ao nosso redor, a nossa vida se torna um inferno. É impressionante, como efetivamente, as coisas passam pelo relacionamento com as pessoas mais próximas de nós. Uma vez eu até perguntei para um bispo bem idoso, era padre, e estava fazendo uma entrevista com ele, falei assim para o senhor, qual é o maior desafio da igreja? que eu achei que ele ia responder, os problemas que nós temos entre nós na igreja, o problema da evangelização no mundo secularizado, o problema da Europa, não sei o que ele poderia responder, mas sabe o que ele me respondeu? Ele disse, o maior problema são os relacionamentos. Então, prezado fundador, fundadora de nova comunidade, Deus lhe desafia a que este modo de viver, fazendo o bem, na simplicidade, com solenidade, seja algo que vai tomando conta da sua vida. Porque se isso vier a acontecer, a ação de Deus também vem junto. Depois, uma segunda frase, como eu disse, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Recentemente, eu ouvi uma pregação do cardeal Ângelo Comastri, italiano. E ele dizia assim, o dia desses, parece-me que ele se referia a uma atividade acontecida antes do início da pandemia, ele organizou um retiro para jovens. E se inscreveram cerca de 40 jovens. Marcaram o encontro até uma paróquia e esses jovens vieram na sexta-feira, já à tarde, e iriam até um outro local, eu imagino uma chácara, onde passariam os dois dias juntos, terminando o retiro no final do domingo. Então, vieram esses jovens. Deixaram seus carros estacionados no pátio da igreja e foram de ônibus, só que o Carleal disse assim, que esse retiro ele tinha organizado de uma outra forma. E ao invés de ir para uma chácara, ele organizou que o retiro aconteceria dentro de uma casa de lar de idosos. e eis então que levou esses 40 jovens até lá. Chegando lá, foi feito um sorteio para saber quem, porque esse era o desafio, cada jovem cuidaria de um idoso e quem caberia para cada um cuidar. Então, foi feito o sorteio e nos momentos que tinha as pregações, estariam juntos na sala. Terminando as pregações, iriam para conviver, estar junto com o idoso sorteado. Só que veio um rapaz e disse assim, eu não aceito. Eu não aceito. porque a pessoa que tinha caído para ele era um cadeirante e, inclusive, com muita dificuldade de audição. E esse rapaz falou, não, eu não aceito. Mas, o cardeal falou, agora não tem como voltar, porque o ônibus nos trouxe e foi embora. Vou fazer o seguinte, você fica aqui amanhã cedo, sexta à noite já, amanhã cedo você vem e a gente volta a conversar, aí sim, a gente te acompanha e você volta para casa. Só que a surpresa é que esse jovem não veio no sábado de manhã. Não veio sábado à tarde, não veio domingo de manhã e no domingo à tarde, na hora de contarem os testemunhos, aí ele veio. Mas ele veio radiante de alegria e aí disse assim, neste retiro eu senti uma alegria tão grande, maior do que quando eu ganhei uma Ferrari do meu pai. Eu nunca tinha sentido uma alegria assim. não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Deus é o proprietário exclusivo da alegria. Não tem em outro lugar, não tem em outras coisas a não ser em Deus. e diante de nós, diante de todos nós, eu estou contando esse caso aí, que é um caso especial, mas na verdade, esta frase, ela se atravessa de um lado do coração nosso, de um momento para o outro, ela passa por dentro e ela nos provoca dia por dia a mudarmos de vida, quem é o Senhor de nossa vida, a quem nós dobramos os joelhos, a quem nós realmente entendemos como nosso Senhor. E é um desafio, é um desafio. Antes de ontem, um padre, que ele está assistindo agora, lá da diosséria de Paranavaí, ele disse assim, Dom Mário, mas se a gente não cuidar o dinheiro, nos pega, 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 e Jesus está falando num tempo que ainda o dinheiro não tinha o impacto na vida das pessoas que tem hoje. Naquela época, o que alguém poderia ter de bens? Quem sabe um pouco de terra, quem sabe algumas ovelhas, mas não tinha cartão de crédito, não existiam as contas bancárias, não existiam os bens e nem a tal da Ferrari, não tinha isso, não tinha nada que a gente se apegasse tanto como, aliás, nada não, também existia, mas hoje muito mais ainda. Mas vocês podem me perguntar, tá bom? O senhor está falando para nós, para nós, fundadores de comunidade, e como o senhor vive essas duas frases? Boa pergunta, e eu respondo para vocês, com alguns fatos bem concretos. Tem um grupo de psicólogos e médicos do Instituto Católico de Psicologia de Pesquisa que eu acompanho já há vários anos como diretor espiritual e nós, de um tempo para cá, nós pegamos uma frase do Evangelho para a gente viver, viver concretamente e uma vez ao mês nos encontramos na modalidade online, virtual, para partilhar aquilo que a gente viveu e é muito bonito, é muito bonito, eu me lembro a primeira frase que a gente tinha para viver era amar por primeiro, assim como Deus nos amou por primeiro quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou por primeiro, sabe como que eu faço lá na diocese? Eu entendi uma coisa, um dia eu estava pensando assim, eu venho de uma família muito simples, família humilde do interior, interior do Paraná, VIP, né, vim do interior do Paraná, vale também para quem vem do Pernambuco, do Pará, né, o VIP, e eu me lembro, né, meus pais, pessoas muito simples, qual impacto causaria, por exemplo, minha mãe, que sempre sentava no meio da igreja, mais ou menos assim, qual impacto causaria para ela, se o bispo fosse cumprimentá-la, nossa, ganharia a semana, só que hoje eu sou o bispo, então, o que que eu tenho feito, para amar por primeiro, para amar a todos, eu chego antes, aqui não deu para fazer hoje, né, muita gente, mas se tenha menos de 500 pessoas, eu passo ali, cumprimentando, olhando nos olhos, e eu quase sempre termino meio emocionado, porque eu vejo as pessoas com o terço na mão, rezando, as mães, quem sabe, colocando aos pés de Nossa Senhora, os seus filhos, e aquele momento assim de passar, dar a mão, quando começa a missa, nossa, criou-se já uma comunhão, é um pequeno gesto, simples, quem sabe, ou então, agora durante a pandemia não foi possível fazer, mas eu tinha feito muitas vezes que no final da celebração chamava as crianças, antes da bênção final, chama as crianças e vem, elas vêm pulando, vêm cantando, porque para criança normalmente a missa é muito longa, e a hora que vai ficar interessante, que vai receber alguma coisa, ela não pode, então, o bispo chama, vem aqui as crianças, né, e vem as crianças, eu pergunto, quem que reza o Santo Anjo? Alguns levantam a mão, a gente vai no mais pequenininho, encosta o microfone e diz, então, vamos lá, reze pelo povo, e rezo, aí um dia, ocorreu que eu fui numa paróquia, e pedi para rezar o Santo Anjo, e uma menininha bem do meu lado, ela não sabia, mas ela voltou para casa, falou para a mãe, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, e a mãe disse, ó, o bispo vem, no outro final de semana, de novo na paróquia, ela falou, então, vou aprender, e aprendeu, eis que de novo, eu chamei as crianças, quem que reza o Santo Anjo? Ela levantou a mão, aliás, desculpe, eu não sabia disso, aí ao invés de pedir, quem que reza o Santo Anjo? Eu não sabia, eu falei, quem que reza o Ave Maria? E ela estava preparada com o Santo Anjo, mas, é tão bonito, porque, Jesus se aproximava, das crianças, Jesus acariciava, abençoava, as crianças, e, é tão importante, que a gente manifeste também, o nosso amor, pelas crianças, mais uma, eu falei daquele grupo de psicólogos e médicos, uma psicóloga dizia assim, ela mora num prédio, em Curitiba, e, todo dia, ao meio dia, ela desce para almoçar, vai até um restaurante, um buffet, e ela encontra, o vigia, que toma conta do portão, sempre almoçando, horário de almoço, ela passa ali, só que ela passou um dia, e ele não estava almoçando, aí ela foi até o restaurante, mas, por viver, o Evangelho, ficou com aquela pergunta, por que ele não estava almoçando? Almoçou, preparou, uma, pequena marmitinha ali, e levou para ele, e entregou, pode ter um gesto, simples como esse, mais simples do que esse? ele agradeceu muito, no dia seguinte, ele tinha trazido, um vaso de rosas, e deixou, perto do seu apartamento, porque o amor é contagiante, onde não há amor, dizia São João da Cruz, coloque amor, coloque amor, e encontrará, sobretudo, produz muito fruto, porque, é a palavra de Deus, não é a palavra humana, e a palavra de Deus, quando cai no terreno bom, ela produz frutos, e frutos, de salvação, frutos de salvação, então, concluindo, quero dizer, nós podemos, prezados irmãos e irmãs, membros e fundadores, de novas comunidades, nesse congresso, vocês que estão aqui, como eu falei, ou que nos acompanham, de qualquer lugar, nós podemos viver, intensamente, momento por momento, exercitando, a santidade, no nosso dia a dia, e observe, vivendo, o nosso relacionamento, com as pessoas, com um amor, refinado, e com as coisas, sobretudo, com o dinheiro, vendo, o dinheiro, e os bens, como um capital, que Deus entregou, em nossas mãos, assim, vai ser fácil, para nós, se é preciso, comprar até um carro, a gente compra, se é necessário, mas se não for necessário, nenhum alfinete, porque a gente vive, o relacionamento, com os bens, como se fosse, um capital, de Deus, em nossa vida, Deus, nos convida, nesta liturgia, a que façamos, novamente, o propósito, de vivermos, intensamente, esta palavra, que assim seja. O boda, o boda, o boda, tchau, nesta liturgia, Obrigado.